Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior É a sequência aqui do nosso programa Olha a informação agora Aliás, antes de informar que ontem Deu uma chuva forte aqui em Poções E alagou algumas ruas aí do centro da cidade Praça do Divino, algumas ruas por ali Inclusive tem alguns vídeos aqui Não sei se dá pra mostrar aqui Pro pessoal, se o pessoal consegue ver aí Aqui, aqui, olha aí Tá vendo aí? Algumas fotos chegaram aqui pelo WhatsApp Da chuva de ontem, né? Aqui em Poções, aqui no bairro Bela Vista Chuva grossa também Mas não alagou, mas lá embaixo no centro Alagou algumas ruas aí Mas já tá tudo bem Tudo voltando ao normal aí Agora sim, a informação Olha, Justiça Eleitoral alerta para golpe Com falso e-mail Sobre convocação, hein? Mensagem pretende, mensagens, né? Pretende captar dados pessoais das vítimas Esse alerta, né? Principalmente para as cidades onde Vai ter segundo turno, hein? Informação da Agência Brasil Destaque aqui no Bahia.br E você confere também aqui no nosso programa O Tribunal Regional Eleitoral Isso de São Paulo TRESP Emitiu um alerta sobre falsas mensagens de e-mail Que utilizam o nome da Justiça Eleitoral Para fazer convocações fictícias De mesários Para o segundo turno das eleições municipais De acordo com o TRES São Paulo As mensagens pretendem captar dados pessoais das vítimas Para realizar golpes Para atrair a atenção das pessoas A mensagem falsa traz um conteúdo Alarmante sobre a solicitação de dispensa Para a convocação de mesário Informando que a multa seria de R$ 1.064,10 Acrescida de 50% do salário mínimo Totalizando R$ 1.770,10 Acrescenta que a multa será enviada no IPTU Ou contas essenciais Contas de energia ou água No CPF do mesário ou dos pais Destaca em nota o Tribunal Eleitoral Então, fique atento principalmente O pessoal onde tem aí Segundo turno Cidades que tem o segundo turno Aqui na Bahia Acho que só com a Maçari Que vai ter aí o segundo turno Inclusive estamos planejando aí Para trazer aí ao vivo A apuração de De Camaçari Aqui na Bahia Depois do término do segundo turno E mais umas três ou quatro cidades aí Da região Nordeste E outras regiões também Estamos vendo a possibilidade De fazer aí Essa transmissão para a apuração Muito bem E a legislação eleitoral Prevê multa de R$ 17,56 Para a mesária Ou o mesário Que faltar aos trabalhos eleitorais E não justificar sua ausência Podendo ser Aumentada para até Dez vezes De acordo com a situação Econômica do cidadão Ou cidadã Caso a pessoa Tenha recebido Um e-mail falso A justiça eleitoral Orienta a não clicar Em nenhum link Disponíveis Para acessar as informações Sobre a convocação De mesários Os interessados Devem utilizar o link HTTPS 11-33 Aliás 11-31-30-21-00 A convocação dos mesários Para as eleições municipais De 2024 Terminou em agosto No primeiro turno A justiça eleitoral Paulista Contou com mais de 400 mil mesários Em todo o estado No domingo 27 Para o segundo turno Mais de 200 mil mesários Estão convocados Então está aí Um alerta A justiça eleitoral Alerta para golpe Com falso e-mail Sobre convocação Então fiquem atentos Principalmente pessoal Das cidades Onde tem aí Segundo turno Esse alerta Vem lá de São Paulo